Nós já mostramos hoje no SP o caso de uma residência que foi interditada em Sorocaba. Em São Roque, dois imóveis também foram isolados pela Defesa Civil depois de um deslizamento de terra. O acidente aconteceu na Vila Nova. Os moradores procuram agora um outro local para ficar. Dona Loide estava em casa com o marido quando foi surpreendida com a terra dentro da cozinha. Ela pensou que tudo fosse desabar. Eu escutei porque foi um estralo muito forte. E como não tem árvore, não tem nada, eu pensei, o que está acontecendo? Peguei e vim para a cozinha e abri a porta. Quando eu abri a porta, ele veio com tudo, só deu tempo de eu correr para o quarto, né, que eu vim da cozinha para o quarto. E já veio com lama, já veio com entulho, com tudo, já veio, entrou tudo na cozinha, tudo que isso aqui, estava tudo na minha cozinha. Daí enterrou a geladeira, o fogão ficou enterrado, ficou tudo. Por causa do grande volume de chuva dos últimos dias, esse muro de arrimo que separa dois imóveis em São Roque veio abaixo. A área foi coberta com uma lona para evitar novos deslizamentos. Esta manhã, a Defesa Civil foi ao local para uma vistoria. Por enquanto, as duas casas estão interditadas. A Defesa Civil vai promover a retirada de todo esse entulho que ficou espalhado aqui. Só então é que haverá uma avaliação para verificar se houve ou não o comprometimento da estrutura do imóvel. Aqui já é um desastre anunciado. Todo mundo está de olho nu verificando o que pode acontecer. Então nós estamos superando essa fase e vamos encaminhar agora com um projeto legal para assistir os moradores na contenção dessas áreas de risco. Mesmo com a interdição das duas casas, Daiane insiste em não deixar o imóvel onde mora com o marido e dois filhos. Ele falou que a gente tem que sair, né? Porque a nossa casa está em risco. Só que eu falei agora, não tem para onde ir, né? A gente tem que esperar a outra moça sair de lá para a gente subir para a outra casa de cima. Mas não dá medo de ficar até na casa de cima? Dá. É, dá também, mas não tem para onde ir. Nós estamos aguardando o laudo da Defesa Civil no tocante à engenharia para nos dar o laudo, a capacidade de interditar ou não esse local. A Defesa Civil pretende ainda mapear toda a cidade para identificar os pontos de risco e evitar novos deslizamentos.